Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui no canal uma torta de limão deliciosa e super fácil de fazer para você fazer aí na sua casa e agradar toda a sua família. Então, bora para o vídeo! Vamos lá pessoal, essa torta é muito fácil. Em um processador ou um liquidificador, a gente vai começar triturando 200 gramas de biscoito. Estou usando aqui o biscoito de maisena, mas você pode usar qualquer um da sua preferência. Até mesmo o biscoito de chocolate, se você quiser. Aí eu estou dando essa quebradinha assim, para a gente ajudar mais ainda o processador. Lembrando que se você não tiver um processador, você pode fazer esse processo no liquidificador também, tá pessoal? Olha, esse aqui é o ponto que tem que ficar, tá vendo? Bem trituradinho mesmo. Vamos adicionar agora 100 gramas de manteiga ou de margarina, que dá aí 5 colheres de sopa rasa. Agora é só a gente espalhar a nossa massinha por toda a forma. Aqui eu estou utilizando uma forma que mede 23 centímetros de diâmetro por 5 de altura. E ela também tem um fundo removível, que ajuda muito a gente a fazer torta. Mas é claro que se você não tiver uma forma de fundo removível, você pode fazer também, você só não vai conseguir desenformar. Prontinho, com a massa bem espalhada na forma, agora a gente vai levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 10 minutinhos. Aqui eu já tirei a base da minha torta do forno e eu deixei ela esfriar assim totalmente. Agora a gente vai fazer o nosso creme. No copo do liquidificador, você vai colocar duas caixas de leite condensado de 395 gramas. Juntos a gente vai colocar duas caixas de creme de leite de 200 gramas cada. Para dar sabor na nossa torta de limão, a gente vai adicionar 160 ml do limão espremido. Lembrando que aqui eu só espremi o limão e não adicionei água, não adicionei açúcar, nada. Vamos adicionar também 6 gramas de gelatina incolor dissolvida em 3 colheres de sopa de água. Agora eu vou derreter ela 15 segundinhos no micro-ondas, mas você também pode derreter em banho-maria se você preferir. Com a minha gelatina derretida, agora eu vou colocar o liquidificador para bater e com ele ainda batendo eu vou adicionar a gelatina. Agora é só a gente colocar a nossa mousse aqui em cima da nossa torta. Vamos levar a nossa torta agora para a geladeira por aproximadamente meia horinha ou até ela ficar firminha por cima. Enquanto isso, a gente vai preparar uma ganache. Aqui eu tenho 180 gramas de chocolate branco já derretido, que equivale a 2 barrinhas daquela de 90 gramas. E aqui eu tenho também meia caixinha de creme de leite. Aí é só a gente misturar o creme de leite no chocolate e deixar essa misturinha bem homogênea. Esse chocolate eu derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas, mas se você não tiver micro-ondas em casa, você pode derreter ele no banho-maria. Misturou muito bem, agora é só colocar por cima da nossa torta. Agora é só a gente levar para a geladeira, no mínimo aí, umas 2 horinhas ou até ela ficar bem firminha. Torta bem geladinha, agora é só a gente desenformar. Torta bem geladinha, agora é só a gente levar para a geladeira. Olha a cremosidade dessa torta, pessoal! A receita é incrível, sugiro muito que você faça aí na sua casa. Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!